Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje galera, Fortnite no canal, já sabe né? Mete o dedo no like, apoia a série, estamos juntos e é nóis. Temos que achar o balão galera, e agora para achar esse balão, a porta dos zumbis já abriu, mas a gente precisa achar o balão galera, para quê? Para a gente estar finalizando aí o sistema aí, balão meteorológico pousando em, aí a gente tem que achar a localização que ele está galera. Eu acho que alguém já achou, localiza o local de pouso. Eu acho que alguém já achou cara. Dá lá, alguém achou já, fortifique o local de pouso, aonde que é o local de pouso? Cara, eu vou pegar os presentes aqui. Vou pegar primeiramente o presente aqui, que a gente tem presente para estar coletando, cadê? Aqui? Aqui, aqui, aqui. Ah, madeira cara, eu nem vou, vou lá no local de pouso, cadê? Onde é que é o local de pouso cara? Fortifique baú de tesouro, a gente não achou nenhum ainda. Vamos lá galera, cadê o local de pouso cara? Ah, está lá, está lá, o ponto de exclamação. Vamos lá fortificar o local de pouso. Caraca, consegui munição para caramba. Olha lá galera, vamos fazer aqui. Colocar metal aqui. Vamos colocar mais aqui. Vamos lá. Vamos fortificar aqui galera. Não dá para pôr? Vamos lá, vamos destruir esse carro. Pelo menos eu acho que dá para a gente fazer aqui. Beleza galera, conseguimos algumas peças. Agora vamos fortificar aqui. Beleza, já estamos aqui com o negócio fortificado. Deixa eu editar aqui. Colocar uma porta aqui para a gente. Eu não consigo entrar aqui, cara. Eu não consigo entrar, é isso? Ou eu tenho que destruir tudo aqui? Eu acho que eu tenho que destruir tudo aqui, cara. Opa, vamos pesquisar. Vamos procurar item. Show de bola. Precisamos destruir aqui galera. Vamos destruir tudo aqui, deixar tudo limpo. Olha lá, e vai dando critical. Conforme você vai batendo ali, o critical está bem absurdo, cara. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a parede. Opa. Não cara, não era para pôr essa parede aí, mas já colocou fazer o que? Deixa eu editar aqui. Colocar uma porta, vamos confirmar aqui. Beleza. Cara, temos que fortificar aqui. E ninguém está ajudando, cara. Ajuda aí, cara. Ninguém ajuda, mano. Olha o balão pousando aqui, cara. E ninguém está nem aí. Deixa eu colocar mais uma escada aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou colocar o chão aqui, ó. Para a gente fazer mais uma escadaria aqui, ó. Está vendo? Deixa eu ver aqui. Cadê? Parede, parede, parede. Não, 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 não. Vai editar aqui, cara. Ah, vamos confirmar aqui. Olha, eu fiz um... Fiz um bagulho sem querer, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse negócio daqui? Vamos lá. Beleza. Cadê o pessoal, cara, para me ajudar, mano? Cadê o pessoal para me ajudar, velho? Está complicado isso aí, hein, Diol. Paredinha aqui. Deixa eu... Colocar mais chão aqui. Parede. Beleza. Já temos parede aqui, cara. Vamos colocar chão aqui. Chão aqui. Colocar chão aqui também. Vamos fortificar. Vamos lá, galera. Não dá, cara. Tem um obstáculo aqui, ó. Vou ter que destruir tudo aqui. Opa, vamos buscar aqui. Cadê o balão? Está pousando, cara? Está pousando. Deixa eu ver se não tem nenhum zumbi aqui. Vamos lá. Não tem zumbi aqui. Vamos ter que destruir tudo aqui, galera. Essa parte aqui. Deixa eu destruir aqui. Vamos limpar tudo essa área aqui, cara. Pronto. Aqui já está limpo. Precisa destruir isso aqui também. Se o cara ajudasse a gente, né, mano? Se o cara ajudasse a gente, ia ficar mais fácil conseguir as coisas. Mas está difícil aqui, hein, caras? Pronto. Aqui eu já limpei. Agora eu vou no posto, cara. Vamos destruir tudo aqui. Destruir tudo, galera. Vamos destruir tudo aqui. Limpar bem. Acho que se eu destruir essa parte aqui, já cai tudo o teto, né? É o correto, né? Pronto. Caiu o teto? Não, cara. Olha só que palhaçada. Era para cair o teto, velho. Cadê a lei da física? Não se aplica aqui, não? Ah, destrói quadrado por quadrado, galera. Eu preciso destruir tudo. Cadê os parceiros, cara? Os caras não estão nem aí, cara. Fortifique o local do pouso, cara. Aí, pronto. Vamos lá. Deixa eu colocar uma parede aqui. Não, 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 não. Ah, mano. Eu estou apertando o botão errado aqui, cara. Estou apertando o botão errado aqui, galera. Vamos destruir aqui tudo. Vamos destruir tudo aqui. Deixa eu colocar mais aqui, galera. Beleza. Vamos fazer uma parede aqui. Beleza, galera. O pessoal não está nem aí, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar mais um pouco aqui. Beleza. Tem que fortificar, galera. O pessoal não está fortificando, não está nem aí. Vamos lá. Vamos destruir tudo aqui. Cadê os zumbis, cara? Cadê os zumbis, cara? O zumbi está vindo para tudo quanto é lugar aqui. Os caras não estão nem aí, mano. Deixa eu destruir essa parte aqui também para a gente ficar mais tranquilo, cara. Vou ver aqui. Beleza, galera. Já fizemos ali. Deixa eu destruir aqui também. Deixa eu destruir tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar chão aqui, galera. Vamos colocar o chão aqui. Beleza. Opa. Galera, tem que destruir aqui, galera. Vamos destruir aqui. Vamos destruir aqui. Deixa eu destruir aqui. Caraca, velho. Beleza. Cadê os caras, velho? Estou fortificando aqui, galera. Porque eu estou fazendo as missões. Cadê a parede? Colocar mais uma aqui. Beleza. Vamos, galera. Vamos terminando aqui. Não está vendo zumbi por enquanto. Isso que eu estou achando incrível. Colocar mais aqui. Tem que ir fazendo tudo em volta, cara. Eu estou terminando com tudo os metal, galera. E eu estou sem opção, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou colocar de madeira, cara. Ah, não, cara. Mano, eu estou fazendo muita coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Fiz uma porta ali, galera. Dá uma olhada aqui. Olha onde é que eu fiz a porta. Deixa eu ver aqui. É, estou fortificando, galera. Estou fazendo as missões. Os caras sumiram. Então, eu estou sozinho aqui, cara. Deixa eu ver, cara. Aqui eu não preciso fazer tão caprichado. Porque aqui, galera, eu faço dessa forma aqui. É. Vamos lá. Vamos fortificando aqui. Olha lá. Os caras sumiram, velho. Eu estou... Aí, depois que eu fortifico tudo, aí os caras vêm. Opa. Chão aqui. Esperar fazer. Boa. Deixa eu ver. Vamos lá. Vai, vai, vai. Show, galera. Ah, eu não vou fazer mais, não. Se eu for fazer, eu vou fazer até lá em cima, cara. Olha lá. Acho que já está o suficiente aqui para a gente estar fortalecendo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aí, galera. Pronto. Já fortificamos aqui. Agora tem que esperar pousar. Cadê? Ó, o baú vai... O baú não, né? Ele vai pousar aqui, cara. Eu não estou nem vendo. Fortifiquei a área aqui. Os caras não estão nem aí. Eu vou sair fora. Vou fazer tudo certinho aqui, conforme eu ando o script, cara. Ó, tem um baú aqui, cara. Que isso? Ah, não é. A munição já está cheia. Como assim a munição já está cheia, cara? Deixa eu pegar metal enquanto o negócio está caindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar mais coisas aqui. Olha lá, galera. E mais? Itens estão aparecendo aqui. Vamos vasculhar tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, fortifico o local. Proteja... Prote... Proteja o sobrevivente, cara. Tem mais missão em secundária por aí. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar todos os itens aqui. O forte está protegido. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza, galera. Estamos pegando item para caramba aqui. Vamos aproveitar que está descendo o balão. Olha aí. Vamos dar o critical aqui. Vamos que vamos, galera. Opa. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pronto. Olha, tem item aqui, cara. Tem item aqui. Eu estou precisando disso aqui mesmo. Agora eu preciso de ajuda aqui. Cadê os personagens? Cadê os parceiros, cara? Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver. Ah, cara. Agora eu não consigo subir lá. É isso? Ou eu consigo? Não, eu consigo sim. Ah, está faltando uma parede aqui, cara. Mas já está fortalecida aqui agora. Ah, eu consigo entrar sim. Desse lado aqui. Vamos lá. Ah, eu consigo entrar por aqui. Eita, lasqueira. Olha, tem baú aqui. Tem baú aqui. Baú não, né? Munição. Olha só, velho. Era o que a gente estava precisando, né? Para estar ajudando a gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vida fortalecer. Ah, tá. Olha lá. Baú. Está caindo. Cadê o baú? O balão, cara? Caiu? Ainda não. Eu acho que eu vou colocar uns negócios aqui, cara. Para estar ajudando a gente. Eu acho que eu vou colocar aqui. Vamos ver. O bagulho está meio complicado. Está louco aqui. Vamos que vamos. O bagulho está ficando meio complicado, mano. Não consigo entrar, velho. Não consigo entrar aqui. Deixa eu ver. O bagulho aqui está meio complicado, mano. Olha lá. Está nascendo zumbis aqui. Os caras não estão nem aí, mano. Cadê os personagens para ajudar a gente, mano? Cadê os caras para ajudar, mano? Eu estou sozinho aqui, velho. Vem ajudar aqui, mano. Vem ajudar aqui, mano. E aí, ajuda aí, velho. Aê. Até que enfim, os caras vão ajudar, mano. Temos sete minutos agora para proteger essa área aqui, cara. Eu vou precisar fazer munição, mano. Eu estou sem munição. Já a munição já está no berro. Ajuda aí, cara. Ajuda aí, cara. Ajuda aí, cara. Vamos lá, mano. A durabilidade da sua arma está baixa, cara. Eu estou na roça, mano. Deixa eu fazer munição rápido. Fazer um pouco de munição aqui, cara. Senão eu estou na roça, mano. Os outros parceiros não estão nem aí, cara. Não tem nenhum zumbi aqui perto. Isso é importante. Vamos lá, cara. Estamos com munição. 400 munição já vai ajudar muito. 400 munição já vai ajudar muito. Beleza, galera. Caraca, velho. Os zumbizinhos estão espertos, hein? Ah, agora vem os jogadores de beisebol. Vamos lá, cara. Vamos metendo bala neles. Caraca, velho. Ai, meu Deus. Cadê os outros amigos, cara? Os outros não estão nem aí, cara. Está funcionando bem. Vai, 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 vai. Olha lá. Eles ficam batendo no bagulho ali, mano. Caraca, velho. E agora? Vamos. Vamos, vamos. Caraca, velho. Vai, termina a missão. Termina a missão. Olha lá. Já baixamos alguns itens ali, cara. Bem-sucedidas 7. Precisamos de várias missões aí bem-sucedidas, cara. Tem algum zumbi aqui perto? Não, cara. Nenhum, nenhum. Tem um gordão. Caraca, velho. Mano. Pensa numa missãozinha chata. Olha lá. Foi baixado mais um 8. São 16, cara. São 16, cara. São 16. Bem-sucedido que a gente tem que baixar, cara. Vamos lá. Vamos tentando. Tentando não. A gente vai conseguir, cara. Mas... Ainda bem que o meu personagem está bem forte. E mais uma coisa, galera. Que eu dou a dica para vocês. Tenta... Tenta upar apenas 3 heróis, cara. Da preferência de vocês. Para vocês não gastarem pontos em vários heróis. E o seu herói não ficar tão fraco, né? Tem que ficar forte. Eu vou subir essa daqui. Caraca, velho. Eu vou subir essa daqui, tá? Eu vou subir a outra, no caso. A ninja. E vou estar subindo também a Ramirez, cara. Que é uma das personagens que você inicia o jogo, né? Que é a única que libera, por enquanto, gratuitamente. Sem você ter que comprar ou liberar. Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Show. Vamos lá, vamos lá, cara. Vamos lá. Vai, vai, vai. Headshot, cara. Estou com 130 balas. Dois minutos. Eu não posso gastar muita bala, cara. Ainda bem que o cara está com o machadão lá, cara. É mesmo, cara. Eu tenho um machadão lendário. Vou esperar terminar aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Cadê? Nossa, cara. O que aconteceu? Ah, tá. Pera aí, galera. Eu vou mudar aqui depois. Não deu pra mudar agora. Vamos lá. Caraca, velho. O cara colocou um item aqui pra... Caramba, velho. Eu acho que eu fiz item errado, cara. Eu acho que eu cafetei o machado, mano. Não era pra mim ter feito isso, mas tudo bem. Vamos lá. Baixou. Doze, galera. Tá faltando um minuto. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum zumbi ali. Vamos lá, cara. Agora eu vou de machado. 95 de dano, velho. Chega aí, tio. Isso aí não tem durabilidade. Caraca, velho. Esses itens aqui de armas de mão aqui é muito boa, cara. Pra tá... Nossa, mas eu tô tomando... Nossa, meu escudo caiu lá embaixo. Recuperar escudo. Cadê os caras, mano? Os caras não vão ajudar, não. Alguns estão subindo aqui. Alguns estão vindo, cara. Caramba, velho. 26 segundos. Deixa eu sumir aqui com esse negócio aqui, cara. Eu vou colocar essa... Beleza. Vamos lá. Essa arma aqui também é boa, galera. Essa arma aqui vai me ajudar bastante. A mamãezinha. Cara, e agora? Olha lá, foi baixado, cara. Perfeição, mano. E aí? Aí, ó. O baú aí, ó. Já tá aí, é no jeito, cara. E agora? Os dados que você coletou vai nos ajudar a localizar sobre eventos, pontos de fran... Aí sim, cara. Conseguimos. Mais uma missão bem sucedida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O like tamo junto é nóis.